Fala o que esse bambu? Fala o que esse bambu? Vou contar o bambu porque eu estou fazendo uma casa de taipa Ele está ficando boa Estou fazendo uma casa Mas eu vou tomar uma casa Mas não sei se ele é da parte de vana ou se ele Mas se ele é da parte de calo Eu acho que ele mais Mas se ele é da parte de calo Será que ele não é cheia não? Vou contar, se ele é que é mal Eu mando ele se lascar Rapaz! Ele não é a cama não Mas que casa é essa de taipa que ele está fazendo? Que casa é essa? É a casa lá em baixo na vaga Eu vou fazer uma casa lá para melhorar Vou fazer a primeira e a segunda A terceira eu vou fazer uma área de Feche de cima e eu vou fazer uma piscina E lá eu vou fazer uma garagem Garagem? De taipa? No bambu, né? No bambu, depois o cara bota Os bambu, depois que Enxugar Acabou Não é quem vem ali Não é quem vem ali Não é quem vem ali Tem uma rapaz que mora na casa do teu pai Rapaz Eu já peguei tudo Tu chega, tu chega, tu passa lá e tu pede não O bambu não acaba não Essa aqui é minha parte sim O rumo ali Mas rapaz você tirou o bambu Agora eu fico guardando o bambu Rapaz, eu já estou gostando de vou gostar Vai guardando mas não vai levar Não vai levar não? Leva não Mas é você E tu manda aqui, manda aqui E eu? Não é você mas eu vou levar E eu? Ah não vai levar bambu aqui Não vai levar bambu aqui nenhum não Você vai deixar fazer só a parte de cima Eu quero saber, eu faço a de vara Não vai levar ele não Lá no seu avô não tem vara não? Não tem nenhum Ah não vai levar não aqui não Oxi E é assim chegar no cara dos outros Para, para, para mesmo Para o aparelho suado que agora é no pescoço Ah vem Para morrer focado que é foda Bora rapaz, bora para aí Mas rapaz vem se atrapalhar o vídeo Não vai fazer um vídeo ai que eu estou no Youtube Não, eu não quero saber o vídeo do Youtube não Meu vídeo do Youtube Ele vai mostrar a casa dele rapaz Vai se lascar você no Youtube Oxi não, oxi Ei, não pode não Pode nada ai não Eu vou levar bambu Eu quero ver você levar Leva Eu quero ver você levar Leva nada rapaz Você vai levar a casa lá Não vai levar bambu nenhum aqui Você não mandei você guardar bambu aqui não Aqui você não protou nada aqui Eu vou deixar o Dumbim Vou deixar o Dumbim aqui Se não dá para levar hoje eu vou Eu vou deixar o Dumbim Não, vai, 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 vai Vai levar a meta nenhuma Vai, 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 deixa o bambu ai Vai deixar o bambu ai Deixa o bambu ai Oxi Ai, tá aqui Vou colocar dois Eu quero ver tu levar Eu vou levar Vou levar você que eu vou levar Leva nada rapaz Vou levar se você vou levar Vem ver a valeur O cara desse agora recortando do que é dos outros, sai do que é dos outros, não arruma nada na vida não, quer? A gente vai cortar tudinho, isso aqui eu vou tomar jazinha de bastante coisa pra levar amanhã. Vai cortar o que aqui, não vai cortar um aqui, não vai cortar um, você não plantou? Você dizer que não vai cortar, amanhã eu venho e o resto não leva. Não vai cortar nada aqui, não vai cortar nada, não vai levar nenhuma aqui, nenhuma que você vai levar. Vai pro inferno, você, você, o outro... Ah, Leandro, tu é outro também. Ajuda com ele pra vir fazer vídeo aqui e que ele cortava o bumbum. Mas, tá atrapalhando, pô, tá atrapalhando, pô, deixa... O meu negócio acorda de bambu aí e... Não, quando eu vi que a gente tem, é com as três. Mas quando não é, pô, você tem que ficar fora, é só ele aqui, tá fazendo vídeo pra... Não, mas eu não quero não, corta de bumbum não, o problema é que eu não quero corta de bumbum. É por isso que eu vi que você esqueceu de lá, eu desci por aí. Só uma questão, é com uma porra dessa. Claro! Galera não consegue, não vai levar pra levar não, não vai levar mesmo, né? Vai levar a bumbum aqui, vai, 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 bora, pega o bico, vai, vai. Bora, 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 bora. Ah, se lá, escarra, rapaz. Não, mas quando eu morrer, tu vai levar, é, sai de tarde de terra, né? Vai se mora, desapareça, desapareça, desapareça. Só vai, bora. Apareça, apareça o seu cão. Ah, o miserável desse meu cachorro. Eu vou guardar tudinho, amanhã. Vai se mora, desapareça. Acorda a bumbum lá na caixão da pinxiga. Quando eu vier amanhã, eu vou guardar tudinho. Ah, foi, você vai guardar. Eu vou botar um caboclo aqui, um caboclo aqui, pra tu ganhar você aqui. Gosta a fome. Quando eu morrer, vai levar, vai levar, vai levar, sai de tarde de terra na cara. Ah, vai se morrer, desapareça, desapareça. Pode sair os joites aqui, pode desaparecer os joites. Fica aí, fica aí. Pode sair a minha casa bolar, rapaz, a casa bonita. Quando eu vier em casa, eu acho que vai de tijolo, lá de bumbum, não. Eu faço bumbum, eu ia fazer piscina em cima, bichado, piscina. Piscina com bumbum? Sim. Vai morrer, vai morrer, vai cair em cima tu, miserável. Bota a fome. Não vai nem andar porra aí, eu quero colher um pouco dos outros. Aparece. Pirangueiro. Bota a fome. Vai-te embora, vai-te embora. Pirangueiro, velho.